Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixa vir a relaxa Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colinho Pra perceber o quanto Ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa Eu insisto Que em 92 Casou comigo Por isso Você vai me respeitar Você vai me respeitar Eu insisto 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 Que esse amor Esse amor Esse amor não morreu Coração Que você vem dizer Que sou eu Seu amor A paixão Que você não esquece Diz que eu sou O seu dono Que a gente se merece Que a gente se merece Que a gente se merece Amar e amar e amar e amar e amar Sonhar Sonhar E viver é melhor Que sofrer Te abraçar Que beijar E contigo dormir Te tocar E imaginar Que eu nunca te perdi A paixão Esse fogo Esse amor não morreu Coração Que você vem dizer Que sou eu Seu amor A paixão Que você não esquece Diz que eu sou O seu dono E a gente se merece A paixão Esse fogo Esse amor não morreu Coração Coração Você pode revirar o mundo E não vai achar Eu duvido Ninguém melhor que eu Coração Não me ama Eu duvido Eu duvido Eu duvido Do calor dessa cama Eu duvido Que em seu sonho Não chama Não chama por mim Acredito Acredito Que a paixão Eu não Eu duvido Eu não quis Agora Agora pode explodir Não se apaixonar Não se apaixonar Valeu Eu duvido E aí E a qualquer hora E fizeram estragos Estão andando Em campo minado Furei a barreira de proteção Sem o colete Sem munição Não vi o alerta de cuidado Bandeira branca, fui atingido Tiro de amor, soldado ferido Fui invalível, mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar valhou Bandeira branca, fui atingido Tiro de amor, soldado ferido Fui invalível, mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar valhou Bandeira branca, fui atingido Tiro de amor, tiro de amor Fui invalível, mas não adiantou Minha missão de não se apaixonar valhou César de Barimba Dá a boca pra falar Pode tudo se perder, posso até enlouquecer Coração, risco de dentro do peito E não vai ter outra vez, que lutou a insensatez É adeus, acabou não tem mais jeito Pode em um mundo cair sobre mim E a minha vida virar tempestade Praga de amor, qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser bem saudável Da boca pra fora a gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é o caso passado Da boca pra fora o coração sabe mentir Só não aprendeu a brinca de você do meu lado Pode em um mundo cair sobre mim E a minha vida virar tempestade Praga de amor, qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser bem saudável Da boca pra fora a gente diz tudo o que quer Da boca pra fora a gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é o caso passado Da boca pra fora o coração sabe mentir Só não aprendeu a brinca de você do meu lado Da boca pra fora o coração Da boca pra fora o coração sabe mentir Só não aprendeu a brinca de você do meu lado Da boca pra fora o coração sabe mentir Só não aprendeu a brinca de você do meu lado Da boca pra fora o coração sabe mentir Só não aprendeu a brinca de você do meu lado Rei não cedeço de areia branca Sergipe Ela sabe que é cheirosa, que é negosa, que é bonita, que é gostosa Faz a gente enlouquecer É moreninha, bonitinha, cheirosinha, gostosinha, safadinha Tá na sua, tá na minha, faz meu coração tremer O violino sorriso cheio de graça Quando ela passa na praça Meu irmão é um sufô Eu fico louco com o seu jeito maroto Ela me tira do sério Mas sei que gosta de ouro Eu daria tudo Eu daria tudo pra ficar com ela Namorar com ela Desfrutar do seu sabor Dormir com ela Agarrado nela Ser o dono dela Namorar fazer amor Eu daria tudo Eu daria tudo pra ficar com ela Eu daria tudo pra ficar com ela Namorar com ela Desfrutar do seu sabor Dormir com ela Agarrado nela Ser o dono dela Ser o dono dela Namorar fazer amor Alguém 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 Misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída, a saideira E se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vendê-la, tá vazia pra comprar ladinha cheia E se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vendê-la, tá vazia pra comprar ladinha cheia Um dia duas caixas de cerveja Uma semana é trezentão a menos na carteira Um mês é meu salário que se vai E um ano deu fiado que não aguento pagar mais É crise de amor misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída, a saideira E se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vendê-la, tá vazia pra comprar ladinha cheia Se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vendê-la, tá vazia pra comprar ladinha cheia Se eu parasse de beber eu tava rico Tava sofrendo em Miami, não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando peia Vou vendê-la, tá vazia pra comprar ladinha cheia Zezo de Paribá Zezo de Paribá Zezo de Paribá Se não fosse meu ciúme Eu não tava aqui bebendo Se não fosse seu orgulho Você não tava aí sofrendo Até quando? Até quando a gente vai ficar assim? Eu aqui enchendo a cara Pra esquecer, mas não consigo E você aí chorando Louca pra voltar comigo Até quando? Até quando a gente vai ficar assim? Sabe aquele cara que trabalha com você Sei que é só amigo e que não tem nada a ver Mas quando vi beijando o seu rosto Achei que era muito intimidade pro meu gosto Sabe que eu não gosto e mesmo assim Não faz nada e é isso que me mata Mesmo conhecendo esse meu jeito Tão marrento Parece que não pensa e me provoca Sabe que eu sou ciumento Se não fosse meu ciúme Eu não tava aqui bebendo Se não fosse seu orgulho Você não tava aí sofrendo Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim? Eu aqui enchendo a cara Pra esquecer, mas não consigo E você aí chorando Louca pra voltar comigo Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim? Zezo de bar em bar Outra promoções Mas quando vi beijando o seu rosto Achei que era muito intimidade pro meu gosto Sabe que não gosto e mesmo assim Não faz nada e é isso que me mata Mesmo conhecendo esse meu jeito Parece que não pensa e me provoca Sabe que eu sou ciumento Se não fosse seu orgulho Se não fosse meu ciúme Se não fosse meu ciúme Eu não tava aqui bebendo Se não fosse seu orgulho Você não tava aí sofrendo Até quando? Até quando? Até quando? Até quando a gente vai ficar assim? Eu aqui enchendo a cara Pra esquecer, mas não consigo E você aí chorando Louca pra voltar comigo Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim? Como é que eu posso apagar Esse amor da memória E deixar a bebida Essa é a trilha sonora da minha vida Me persegue até hoje Você não dá sossego Boêmio Cachaceiro Já que você entrou Ao vivo aí na live E com a bocheia na mão Espeta aquele pendrive Aí no paredão Nem me corri da ressaca Mas chego já na bagaça Hoje eu choro e bebo Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Ouvindo o som do Zé Mandando um alô pra mim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Meu Deus, quanto mais eu resto Pra não beber, bebo sim Como é que eu posso apagar Esse amor da memória E deixar a bebida Essa é a trilha sonora da minha vida Me persegue até hoje Você não dá sossego Boêmio Cachaceiro Já que você entrou Ao vivo aí na live De copo cheio na mão Espeta aquele pendrive Aí no paredão Nem me curei da ressaca Mas chego já na bagaça Hoje eu choro e bebo Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Ouvindo o som do Zé Mandando um alô pra mim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Meu Deus, quanto mais eu resto Pra não beber, bebo sim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Ouvindo o som do Zé Mandando um alô pra mim Quem tá roendo aí? Quem tá roendo aí? Meu Deus, quanto mais eu resto Pra não beber, bebo sim A porta do meu carro escancado Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado nos 60 E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela É só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando Se eu morrer de amor Coração encharcado Depende chorando lágrimas de ar Deve lá em cima e autoestima em baixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado Depende chorando lágrimas de ar Deve lá em cima e autoestima em baixo Pensa no sujeito que tá judiado A porta do meu carro escancarado Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado nos 60 E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela É só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando Se eu morrer de amor Coração encharcado Coração encharcado Depende chorando lágrimas de ar Deve lá em cima e autoestima em baixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado Depende chorando lágrimas de ar Deve lá em cima e autoestima em baixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado Depende chorando lágrimas de ar Deve lá em cima e autoestima em baixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado Depende chorando lágrimas de ar Deve lá em cima e autoestima em baixo Pensa no sujeito que tá judiado César de Barimba Pensa no sujeito que tá judiado Pensa no sujeito que tá judiado Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado Vamos lá 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 Será que você não tem dó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Será que você não tem dó Vamos lá 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 Cinco da manhã Cinco da manhã Um dia amanhecer Na pista ainda tem Um cavalo correndo Um litro de treia Já foi o terceiro Tá tudo rodando Eu tô pra lá viver Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que não vai me atender Tô na vaquejada Mas comente nela Chorei Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu lembrei Chorei 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 Lembrando da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu lembrei Chorei 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 Lembrando da Amaraimada 5 da manhã Um dia amanhecer Na pista ainda tem Um cavalo correndo Um litro de treia Já foi o terceiro Tá tudo rodando Eu tô pra lá viver Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que não vai me atender Tô na vaquejada Mas comente nela Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu chorei 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 Lembrando da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Eu chorei 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 Lembrando daquela safada Fim de gravações O gerador de sucesso Você faz me mover, você faz me dançar Você faz meu heart beat, beat super rápido Você me levanta, você faz me rir Baby, você é o melhor que eu nunca tive 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 You make me move, you make me dance You make my heart beat, beat super fast You lift me up, you make me laugh Baby, you're the best I ever had 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 You make me move, you make me dance You make my heart beat, beat super fast You lift me up, you make me laugh Baby, you're the best I ever had You make me move, you make me dance You make my heart beat, beat super fast You lift me up, you make me laugh Baby, you're the best I ever had Nossa história é longa, mas vou resumir Pergunta sem resposta, te respondo sim Entrada sem saída do meu coração Depois de feitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer Nossa história é longa, mas vou resumir Pergunta sem resposta, te respondo sim Entrada sem saída do meu coração Depois de feitiçado nessa ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Em outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Fora do comum, não posso te esquecer 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 Para o comum, não posso te esquecer Fora do comum, não posso te esquecer Fora do comum, não posso te esquecer Fora do comum, não posso te esquecer Para o comum, não pode se esquecer Fora do comum, não posso te esquecer